beleza pessoal mais um vídeo aqui eu com meu primo ruan jogando o jogo de 4 jogar copa vários jogos a gente vai jogar com bote não a gente vai jogar com bote pessoas que vão jogar sem ser a gente primeiro pessoal vai ser fantasma depois raça depois bata moedas depois raça divertidas eu sou azul pessoal e o meu primo é o vermelho que tá quase pra morrer o meu primo acabou de morrer prestando atenção em mim o povo ele ganhou um ponto pessoal eu ganhei três o bote ganhou dois e o outro bote ganhou nada simplesmente nada eu vou ganhar eu vou ganhar essa corrida porque ninguém vai me pedir eita mano o amarelo tá na frente eu não quero ficar contente eu não quero ficar em segundo lugar tô em primeiro pessoal eu sou o carro azul que vai ganhar ganhei agora a última corrida o meu primo tá errando basicamente tudo melhor cadê o rano tava me enxergando e ganhou a corrida em primeiro lugar e o meu primo basicamente saianus ganha em último e aí gostou? jude é fubó jude é fubó jude é fubó jude é fubó Eita gente Não ganhei nada Simplesmente fiquei em terceiro lugar Já volto pessoal Boa gente tá gravando um vídeo para o YouTube A gente tá gravando um vídeo para o YouTube Não é nada Olha pessoal eu sou esse aqui na tela Tá vendo azul? Carrinho azul Mano meu primo tá errando basicamente tudo Eu já repeti isso Eu tô repetindo de novo só para ele saber Tô de olho em tudo Não meu Deus me empurraram Eita É assim Entendi nada Meu primo tá chorando Tô fazendo de um Jeffing Bo O bot tá fazendo de um Jeffing Bo E o outro bot tá fazendo Ah esse aqui eu não sou bom mano Mano morri Morri Aí Mano Pelo menos meu primo tá dançando né Isso aí pessoal Bora outra copo Tá gravando Tá gravando Peraí Peraí não Peraí Peraí Tanque 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 Esse aqui que eu gosto muito E o último vai ser qual? Ah esse aqui da Dinamite que é legal Bora pessoal Ai fantasma vai atrás de mim Lelo 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 Tô escondido atrás do caixão Olha aqui fantasma Quando ele passa perto de mim não me olha Júdia é fubá Júdia é fubá Júdia é fubá Opa Eu me esqueci qual era Ah primo Tu já morreu Ganhei Agora o de tanque pessoal Ninguém vai me atar Ai morri 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 Eu vou ficar chorando no jogo Bicadeira Vai primo O meu primo é vermelho Só relembrando Ah moleque Meu primo ganhou o primeiro lugar Eu só fiquei Parado Basicamente né Esse verde Esse amarelo Aí são basicamente Estranhos Eu perdi ponto A impressão minha Eu tava com 11 No outro jogo Ah o último Não Não passa dinamite pra mim Não Não mano Não Não passa bomba pra mim não Amarelo 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 Não tô Não é Comor Ah não É de vai do céu Não Pessoal Vamos jogar A outra copa Bora jogar copa Não De dois Ah é De dois Acabei me esquecendo Com o bote E a gente vai jogar Agora Vou jogar tanque Muito tanque Só tanque Não é só tanque Só tanque Só bomba Só bomba Só bomba Que tal só bomba É só dar dinamite Não Só dar dinamite Já era Eu não passo a bomba Pra mim Ah Sai daqui Sai daqui É o que eu passei Pra dinamite Ótima Pego barra Explodiu Em 3, 2, 1 Bom Agora não passa Pra mim Meu filho Não passa Saca os pílios na minha cara Corre Ah Meu Deus Que injustiça Fala abaixo Não Diga Ah Não Não, não, não. É, mamãe, o meu primo venceu. E depois dessa partida, é o fim do vídeo, né? Porque a gente vai fazer um outro vídeo no mesmo dia, com quatro primos meus jogando esse jogo. Ok, pessoal? Deixa aí no comentário o que vocês acham. Não, meu primo, você me ama. Prova o gostinho do meu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Estou feliz, estou feliz. Estrada, eu venho aqui. É só o Marelo que ganha. Para, para, para. Para aí. Por que eu estou com a bomba? Valeu. Ele não passa para mim, pelo amor de Deus. Tenho a impressão que eu não vou terminar bem. Aqui eu só não moro. Tu é cachorro para chorar? Ele é doido. Ronald. Onde é tu? Última partida, pessoal. Quem será que vai vencer? Quem será que vai ficar com a bomba mesmo? Porque eu não vou ser. Já está a ordenar. Não, 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 minha bomba não. A bomba não é minha. A bomba não é minha. Me deram emprestado. Não. Ah, não. A bomba está com você. Não. Ganhei nove. E venci, pessoal. Assim se termina o vídeo. Até a próxima. Falou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.